Música Senhores membros da Comissão Nacional da Verdade, seu coordenador Paulo Sérgio Pinheiro, senador Pedro Simão, nossos Suzete e Ivan, que estão nessa investigação, hoje à frente do Ministério Público, senhoras e senhores. Nós queremos, antes de entregar à comissão, meu caro Paulo Sérgio Pinheiro, um documento que o Instituto João Goulart elaborou, que são alguns trechos das idas e vindas desta investigação, que ocorre desde 2007. Eu gostaria de ler algumas palavras, antes de proceder à leitura. É verdade, e esta verdade que a comissão procura dentro da sociedade brasileira, tem o poder de nos convencer, mesmo sem provas. Eu e minha família e outras pessoas que estiveram no exílio, quando escutamos a confissão deste agente Mário Neira Barreiro, acreditamos no esquema que nos foi relatado, apesar da história incluir diversos ingredientes desconhecidos e surpreendentes. Vários aspectos das revelações deste criminoso foram confirmadas depois da entrevista à TV Senado, de um filme que nós produzimos, Jango e Três Artos. E por esta razão, tomamos uma iniciativa contundente. Pedimos em novembro do ano de 2007, que o Procurador-Geral da República determinasse a abertura de um inquérito para investigar as circunstâncias da morte de Jango diante daquele depoimento e da desclassificação de novos documentos secretos pelo governo brasileiro e pelo Departamento de Estado norte-americano, que davam fóruns de credibilidade ao relato daquele agente uruguaio, Mário Neira Barreiro. Estamos em 2013, e o Ministério Público, em alguns momentos, pareceu até surdo, pois houve idas e vindas, como eu disse anteriormente, e nós tivemos que recorrer até a Procuradora Gilda, Procuradora Nacional, para explicar a ela a complicada rede que havia na Operação Condor entre quem eram os agentes americanos, quem eram as pessoas que deveriam ser ouvidas nesse inquérito. E ela, fiquei três horas conversando com ela, e ela prontamente se dispôs a reabrir o processo. Pediu ao Ministério Público do Rio Grande do Sul que reabrisse o processo que não poderia ser omisso diante de tantas circunstâncias que haviam de ser tomadas pelo governo brasileiro e diante daquilo que representava o presidente João Goulart. Diga-se de passagem, eu gostaria de esclarecer que quando nós tomamos a iniciativa de fazer esse pedido através do Instituto do Presidente João Goulart, o fizemos porque sabíamos o que rezava o nosso Código Penal brasileiro. Se o tivéssemos feito em nome da família, nós teríamos, sem dúvida, há muito tempo, uma resposta lacônica que 20 anos no Brasil os crimes de assassinatos estão prescritos. Foi por isto que o fizemos em nome do Instituto do Presidente João Goulart. Conseguimos desarquivar o inquérito do túmulo do descaso. E hoje, junto com a Secretaria de Direitos Humanos, com a ministra Maria do Rosário, entramos em um novo caminho que hoje, diante da Comissão da Verdade, esperamos possamos ter algo mais conclusivo. Não sabemos se a tecnologia hoje pode detectar o envenamento. O remédio descrito pelo uruguaio tem três compostos diferentes da lista básica de remédios de venenos do Projeto Andréia, elaborado por Michael Tonley e elaborado pelo Hermes Berrios, o grande químico da Dina, em Santiago do Chile, ainda no governo Pinochet. Criada no governo Pinochet, depois da queda do presidente Allende. Então, essa perícia não é o único meio de esclarecer essa verdade. Jango morreu no exílio, depois de 12 anos no exterior. Nunca deixou de sentir a necessidade de voltar e ajudar a resgatar o seu país do destino macabro ditado pelo golpe de 1º de abril de 1964. Ele nunca perdeu a esperança. Essa esperança que é tão louca como aquela senhora de Mário Quintana que se joga do edifício e que o povo encontra em colume na calçada, uma vez e outra vez menina, dotada de olhos verdes e dotada de esperança. A esperança nunca morre, mas Jango morreu. Começou a morrer no dia 1º de abril de 1964, quando viu aquela outra menina, a soberania, virgem vestal e filha desta república, ser violada em praça pública pelos traidores, pelos vendilhões e aqueles que se acomodaram com os grandes empresários e com a grande potência americana que estava na costa brasileira para dividir o Brasil em dois. Hoje sabemos que o crime talvez tenha sido premeditado. O acervo da CPI do IBADE de 1963 mostra que 85% da imprensa e dos meios de comunicação brasileiro foram comprados para mascarar esta infâmia e a derrubada do poder e a quebra de nossa soberania e de nossa Constituição em 1964. 172 parlamentares foram financiados através do IBADE para legitimar o golpe de Estado que estava acontecendo. Violaram a jovem soberania em nome de Deus, em nome da pátria e em nome da família. Eu nunca ouvi uma palavra quando o ex-embaixador Lincoln Gordon aqui esteve em novembro de 2002 lançada sua biografia aqui no Brasil quando ele disse ter usado 5 milhões de dólares para comprar parlamentares brasileiros e para derrubar Jango. Não se tratava de derrubar o presidente João Goulart. Se tratava, sim, de rasgar a Constituição de nosso país que vivia naquele momento um momento de soberania, um momento de liberdade e, principalmente, um momento da nacionalidade e do resgate da soberania e do resgate das lutas populares que se prendiam naquele momento. Hoje, hoje existe uma farta documentação comprovando o premeditado desmonte da ordem jurídica brasileira. O crime cometido contra a nossa soberania é continuado e engloba o assassinato de Jango. As circunstâncias da morte de Jango sempre foram suspeitas. Como disse o senador Pedro Simão, desde aquele momento, a partir do outro dia, não houve autópsia, nem na Argentina, nem no Brasil. Houve resistência em trasladar o corpo da Argentina para o Brasil. Depois de 30 anos, um homem resolve a falar como as palavras desse Neira Barreiro. Um homem que tinha monitorado o Jango e que eu presenciei diante do diálogo, que realmente haviam fatos como uma batida de um carro que eu dei lá, que nunca tinha sido nem feito B.O., que ele tinha conhecimento. Só eu sabia disso. Ora, todo crime tem uma motivação. Jango foi uma das vítimas de um amplo programa de expurgo político por meio dos assassinatos seletivos que, então, naquela época, vinham sendo produzidos em toda a América Latina. Por quê? Olha, existe uma explicação política irrazoável. ter os militares no poder chegou em certo momento que não interessava mais a quem patrocinou os golpes na América Latina. Os militares, por ofício, começaram a ser mais nacionalistas do que os americanos esperavam. No Brasil, estavam colocando uma estatal em cada setor estratégico e arranjaram até uma usina nuclear com a Alemanha. A solução? O retorno dos civis para dirigir mais civis que conseguissem pelo menos ser manipulados pelo que hoje é a grande imprensa novamente e que manipulou o golpe de Estado nos ribades em que compraram as imprensas. O fato é que Jango até hoje precisa ser esclarecido ao povo brasileiro, à sua nação, por se tratar não apenas de nosso pai, mas por se tratar de um bem cultural e material dessa nação. É necessário que a Comissão da Verdade, que o Ministério Público, que a nossa Secretaria dos Direitos Humanos façam esse esforço. Um esforço que vai resgatar a história desse país. Um esforço que vai resgatar a história para as novas gerações. Um esforço que vai resgatar e fechar algumas feridas, não somente a da nossa família, como as feridas que ainda se encontram abertas de tantos mortos e de tantos desaparecidos no nosso país. Precisamos resgatar para cumprir a nossa soberania e cumprir com as novas gerações o desafio que se impõe à pátria, que é a nossa soberania, a nossa nacionalidade e principalmente à nossa liberdade democrática. A verdade é esta que estamos solicitando. Como anunciei antes, gostaria de fazer uma leitura de um requerimento. Nós gostaríamos, vou pedir ao Cris, que é advogado, são termos técnicos, para que esta comissão possa acompanhar, junto ao Ministério Público, mais um subsídio que nós damos. Mas são os subsídios que precisam a vontade política, meus caros procuradores. São algumas sugestões que precisam encarar com desafio. Precisa pedir ao Itamaraty que ouça através de um juiz os agentes americanos que ainda estão vivos nos Estados Unidos. Precisa ouvir o Michael Townley, que os Estados Unidos não sofreram 11 de setembro apenas. O Michael Townley matou o Letelier em Washington muito antes e hoje protege esse agente sobre as barbas da capital americana ou protege com uma identidade falsa. Então, eu gostaria de que tivéssemos essa coragem, porque para enfrentar o Império Americano não basta apenas a nossa comissão da verdade. Tem que botar um juiz como fez a Espanha, como fez o Chile para ir lá nos Estados Unidos. Ir lá, que é um país que defende a democracia, solicitar essas investigações. Eu vou passar a palavra para que o Cris lesse essa documentação. Muito obrigado. Aplausos. 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 Obrigada.